O Wesley, atacante, que veio da base do Grêmio, está emprestado para o Caxias. O Ronald, outro atacante, que também veio da base do Grêmio. De soco nela, afastando parcialmente. O chute para o gol lá dentro! Golaço, Wesley! O Taylor assina Wesley. Olha isso, Brasil. O Wesley de canhão. Está tudo igual. Um para o Inter. Andando na frente novamente, velocidade do Ronald caiu. Bateu para o gol, Diego. Vale o gol, Wesley lá dentro! Virada! Wesley de novo! O garoto está iluminado! Sobrou de boa na boa! Empurrou para o gol para virar para o Caxias! Agora dois Caxias, um para o Inter de novo o lance! Tchau, tchau!